A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto do meu desenho que tava ali no meu caderno. Eu arranquei a folha, tirei a foto e coloquei aqui no PS Touch. Eu tenho que tirar essa camada aqui, ó. Pra me trabalhar apenas nos olhos e no bico dela. Fala, editores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram, Rô Edito. E hoje no canal eu trago uma novidade e uma coisa bem diferente que eu nunca fiz na minha vida. É a primeira vez, que é um desenho realista. Mas eu não usei, não se enganem que eu não usei o Photoshop nessa edição, tá certo? Eu usei o PS Touch e eu vim mostrar nesse vídeo aqui que o PS Touch vai muito além do que é um aplicativozinho pra design, tá certo? Ele vai muito além e se você tiver mais criatividade, se você tiver empolgação pra usar ele a cada dia mais, você consegue fazer coisas incríveis com ele. E eu vou falar isso hoje aqui nesse vídeo. Então vamos bater aí uma meta de 200 likes. Que se bater a meta de 200 likes, eu vou estar disponibilizando as texturas que eu usei nessa imagem. Então já mete o dedo aí no like e se inscreve se você for novo. Seja bem-vindo e é isso. Não esquece de me seguir no Instagram pra me mandar os seus desenhos. Sim, qualquer desenho seu pode se tornar real aqui nesse quadro que eu vou lançar hoje, tá certo? Então mandem seu desenho pelo meu Instagram ou por esse e-mail aqui que vai aparecer na tela, tá certo? Qual que você sente mais a vontade de mandar, você manda, ok? Então é isso. Vamos lá pro vídeo de hoje. A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto do meu desenho que tava ali no meu caderno. Eu arranquei a folha, tirei a foto e coloquei aqui no PSDOT. Agora aqui eu vou usar apenas o seletor de polígono pra me marcar as áreas que eu vou usar nessa edição aqui. Então vamos lá começar. A primeira coisa que eu vou fazer, que é a parte que foi mais difícil pra mim, foi colocar essas peninhas aqui, tá certo? Então eu baixei uma imagem de peninha que eu vou adicionar agora. Bem, aqui eu coloquei essa peninha aqui e eu virei ela e fui colocando várias. Aqui você deve perceber que é um trabalho bem grande, né? E bem custoso, então você tem que ter paciência. A primeira pena que eu coloquei foi mais ou menos aqui. E daí eu vejo o tamanho dela. Eu vejo se ela vai ficar muito grande, se ela vai ficar muito pequena. Então eu faço isso aqui. Eu vou na fixar pra poção. E diminuo assim, ó. E deixo ela mais ou menos aqui. Pronto. Mas só que eu vou clicar aqui, ok? Mas só que fica como se tivesse esse cabinho aqui. Eu não quero usar esse cabinho aqui dessa pena. Então eu vou aqui em cima. Nesse I aqui. Clico nele. E clico em... Atenuar. Nessa mesma camada eu vou aqui no mais. E clico em duplicar camada. Daí eu vou duplicar aqui várias vezes. E eu vou adicionando em vários lugares. Então eu tô nessa camada aqui de cima. Eu vou pra essa camada aqui de baixo. E vou lá em transformação. E movo essa camada pra cá. Daí eu vou fazendo isso consecutivamente. Até preencher toda essa parte aqui. Que a coruja tá com as penas, né? Pronto, gente. Já tá tudo colocadinho aqui. Todos os tamanhos. E todos os ângulos que eu precisei colocar essas penas. Pra ficar juntinho lá. Ficar bem bonitinho naquelas partes que estavam em branco. Pronto. Agora eu vou pra parte da cabeça. A parte da cabeça. Eu tive que pegar a cabeça de uma coruja. Tirei os olhos. Também tirei o bico. Deixei só aquela parte. Que eu achei que ia combinar aí. Achei não. Que combinou nessa parte aí. Então eu vou adicionar agora essa imagem. Bem. Que foi essa daqui. Essa imagem, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui no lado esquerdo da minha tela. E vou aqui nos modos de seleções. Daí eu clico e escolho o seletor de polígono. Eu vou selecionar aqui essa parte aqui. Vou lá em cima e fechar minhas seleções. E clico aqui em extrair. Pronto. Vou aqui do ladinho. Diminuo a opacidade. Vou lá em transformação. Giro essa cabeça pra cá. Coloco mais ou menos aqui. Então. Vou aqui aumentar a opacidade. Vou aqui do lado. E escolho a borracha. Aí eu vou apagando aqui. Lembrando que é muito importante diminuir o fluxo, tá? E a dureza também. Não vai ficar tão... Essa imagem aqui não vai ficar tão perfeitinho como a lá do perfil que eu postei. Porque, gente, o que eu tô fazendo pela segunda vez, né? E é um tutorial, né? E assim, fica bem mais complicado de eu fazer tudo de novo de uma forma bem bonitinha. Então, absorvam. Absorvam as técnicas aqui, né? As técnicas de cores. Aqui, primeiramente, é a montagem, tá certo? Primeiramente é a montagem. Então, vou aqui em cima, nesse I. Clico novamente nele. Vou lá em transformação. E eu meto aqui só o tamanho pra ainda. Vou aqui no extras. Lembrando, extras. E clico aqui em fixar a proporção. Pronto. Vou só aqui dar mais um ajuste na borracha. Bem aqui assim. Esse desenho, gente, eu fiz em 2017. Nunca imaginei que eu ia fazer um negócio desse. Nunca. Eu fiquei até mais... Eu fiquei bem orgulhoso depois que eu terminei essa imagem. Porque é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer, né? Então, vamos lá. Vou aqui adicionar outra imagem que vai ser essa parte aqui da cabeça, tá? Já é outra coruja, já é uma parte de outra coruja. Aqui é uma... Aqui é uma... É uma seleção de membros, tá? Membro de uma coruja, membro de outra. E assim vai. E aí Agora eu pego aqui só o seletor de polígono. Diminui aqui a opacidade. Qual diminuindo? Eu sei por quê. E depois eu passo a borracha por cima. Só nas áreas que eu quero. E quais as áreas que eu quero? Só essa área aqui. Que vai servir pra cabeça dela. Vamos lá. Vou diminuir aqui um pouquinho mais a opacidade. Que é pra mim saber onde é que tá as arestas. Mas se for mais fácil. Pra ficar até mais fácil, né? Vou aqui no desenho. Não, não preciso nem no desenho. Vou aqui nessa camada aqui mesmo. E faço aqui, olha. E vou tipo como se estivesse contornando o desenho lá de baixo. Pronto gente, já terminei. Agora, eu não vou querer essa parte aqui do olho da coruja, né? Qualquer coisa eu ainda vou ajustar. Então eu vou aqui na borracha. Pego na borracha aqui, ó. Aumento um pouquinho o tamanho. Diminuo a opacidade novamente. Pra mim saber onde é que eu tô bulinando aqui. E vou passando aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver como é que ficou lá. Pronto. Ficou ótimo. Claro, né? A gente ainda vai mexendo as cores. E essas coisas assim. Bem buracicazinhas. Que a gente ainda tem que coisar. É, vamos lá. A referência pra essas penas aqui de cima. Pra mim colorir a referência. A referência que eu vou colorir essas penas aqui de cima. Vai ser diretamente dessa daqui, tá certo? Eu vou colorir todas as penas dessa cor aqui, ó. Que tá o... Que tá a... Os membros da parte inferior dela. Engraxei todinho. Agora eu vou fazer as asas. Que as asas são bem mais fáceis. Que vai ser essa textura aqui de pena. Ainda tem aqui uma marquinha, mas... Deixa eu ver. Enfim, né? Vou pegar aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Desse tamanho. Vou diminuir a opacidade, né? E vou desenhar por cima. Vou lá na... Não precisa nem na camada lá. É só eu vir aqui. Gente, eu tô fazendo esse tutorial aqui nas carreiras. Menina, eu tô fazendo esse tutorial nas carreiras. Porque eu tenho que fazer outro negócio. Mas eu não podia deixar de fazer vídeo pra vocês hoje. Não poderia deixar demais postar vídeo pra vocês. E pronto. Coloquei aqui. Vou cortar mais ou menos aqui. E pra economizar tempo, né? Eu vou aqui duplicar essa camada. Vou clicar aqui em transformação. Vou virar aqui. E colocar aqui. Agora aqui, as bordas estão muito duras, né? A borda que vai ficar aqui tá muito dura e não fica tão real. Então, eu vou pegar aqui a borracha. E vou passar só aqui por cima. Pra dar uma... Suavizada aqui. Pronto. Aqui também eu vou dar uma suavizada. Assim. E pronto. Agora aqui. Eu não... Acho que eu não vou fazer o rabo aqui agora não. Eu acho que eu vou focar primeiro no pé. Depois eu passo pra parte do rabo. Bem, pra essa textura aqui. Eu peguei apenas essa parte aqui, ó. Vou clicar aqui em OK. E peguei apenas essa parte aqui pra me fazer todos os dedinhos da coruja. Então, eu vou selecionar aqui. Vou aqui em extrair. Pronto. Agora eu vou fazendo o dedinho um por um. Igual como eu fiz lá com as penas. E já já eu mostro pra vocês como é que ficou. E já eu vou fazer o dedinho. 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 E já happens para talvez... Se inscreva no canal 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 E como eu ia falando Vou criar aqui camada vazia Criei uma camada vazia Para me adicionar aqui só Essa textura aqui Que vai ser a textura da madeira Que ela vai estar em cima Como se fosse um pedaço de tronco Para isso agora eu vou pintar primeiro Tá certo? Porque assim Para não perder a seleção Vou pintar aqui de preto mesmo Pronto Vou cancelar aqui a seleção Pronto gente Aqui agora eu vou aqui na galeria Adicionei essa textura aqui Da madeira E eu acho que eu vou fazer duas vezes Vou colocar aqui para cima E vou duplicar ela Assim fica bom Vou mesclar elas duas para baixo Vou selecionar aqui Essa camada aqui Que eu fiz primeiro Que ficou preta né Vou selecionar aqui Vou selecionar aqui os pixels dela Vou na camada da madeira E clico em extrair Pronto Já fiz a textura da madeira Deixa eu tirar aqui o O desenho daqui de baixo Para vocês verem como é que ficou Como é que está ficando Opa Sem querer Vai lá Onde foi que eu De onde foi que saiu esse risco Meu Deus Deixa eu tentar aqui apagar Do nada Enfim Vou adicionar aqui outra imagem Que vai ser a parte do rabo Coloca aqui mais para baixo Vou diminuir aqui o tamanho Para ver como é que fica Assim eu acho que ficou ótimo Pronto É uma imagem diferente Mas até que combina Com as asas dela E ficou bem legal também Vou aqui na parte da coruja Primeiramente eu vou diminuir A opacidade né Vou selecionar aqui Só aquela parte do rabo Eu vou até dar uma aumentadinha aqui Porque na imagem não continua Assim Vou deixar mais ou menos aqui Vou em extrair Vou colocar ela para baixo Ela para baixo Das duas camadas Vou pegar aqui a borracha Vou aumentar a opacidade dela Pronto A primeira parte Mais importante Já foi feita Que foi a parte do corpo dela Agora eu vou partir Para a parte do rosto né Aqui também perdeu Uma certa qualidade Mas como eu já disse Foi por causa do projeto Eu fiz outro projeto Então eu vou aqui Adicionar outra imagem Mas primeiramente Eu tenho que olhar Eu tenho que tirar Essa camada aqui ó Para me trabalhar Apenas nos olhos E no bico dela Então eu vou aqui Adicionar outra imagem Que vai ser Eu vou começar aqui Pelo bico tá Claro Um bico de urubu Não vai ser igual Um bico de uma coruja Claro Mas no meu desenho A coruja já estava Com um bico muito grande Então eu não tinha um bico Porque geralmente Os bicos da coruja É bem fininho Bem fininho e pra dentro né Na minha imagem não Na minha cabeça A coruja tinha um bico Do tamanho de uma galinha Então Então eu coloquei Esse daqui Pra dar certo né Vamos lá gente Eu vou diminuir aqui ó É tirar Cadê meu Deus? A cabeça Pra me enxergar Onde é que tá As coisas né Tira aqui a cabeça Pronto Vou diminuir aqui A opacidade Pra não saber Onde é que eu vou cortar Pronto Vai ficar mais ou menos Aqui ó Vou mover aqui Agora eu vou aumentar Aqui a opacidade Pra me recortar ele Vou aqui no seletor De polígono E vou recortando Aqui do lado E olha gente E como a coruja Ela não tem Assim Certa boca né Eu não coloquei A boca nela Então eu vou tirar aqui Opa Eita Quase que eu tiro O bico tozinho Diminuir aqui Mais um pouquinho E pronto gente Olha como é que ficou Ficou ótimo Vou diminuir aqui Só um pouquinho Também ela não tem Esse bico enorme não Eita Caguei o pau Mas enfim Vou aqui adicionar A imagem do olho Pra imagem do olho O que foi que eu fiz Vou criar aqui Outra camada vazia Vou lá no seletor De polígono novamente E vou fazer Duas seleções Eu vou só adicionar Aqui uma cor Que pra mim Não perder Essa seleção Não ficou tão Perfeitinha Mas enfim Eu vou aqui Adicionar a textura E eu resolvi Colocar Essa textura aqui Então vou duplicar ela Vou puxar a outra Pro lado de cá Vou mesclar Elas duas Pra baixo E ficou Uma pena só Vou selecionar Aquele lá de baixo Olha Esse aqui de baixo Vou selecionar ele Selecionar os pixels dele Vou na minha Câmara da textura E clico em Extrair Mas não é só isso Tá Agora aqui nos olhos Vou criar outra camada Tudo só a partir Das camadas Tá certo Vou fazer aqui Um círculo Vou ajustar Esse círculo Aqui ó Em transformação Essa ferramenta Essa ferramenta aqui Ela transforma Suas seleções Tá certo Então você fez a seleção E você pode transformar E você pode transformar ela Vou botar mais ou menos Aqui Vou pintar né Vou pintar ela Pra mim não perder Quer dizer Eu já vou pintar da cor Que é pra ser né Que é o amarelo Mais ou menos aqui Pronto Eu acho que não é nem esse amarelo Mas enfim É Vou duplicar aqui a camada Vou botar para o outro lado Assim Agora eu vou cortar A bila do oi dela Reaproveitando Essa imagem Eu vou fazer aqui Uma seleção De círculo No olho Da coruja Pronto E vou clicar lá Em Clicar ela Em extrair Opa A seleção Nem fez tudo Cancela a seleção Vou lá Em transformação E coloco Aqui pra cima E vou observar Onde é Que fica O olhinho Da coruja Então deixa eu observar Aqui Onde é que tá o olho Tá mais ou menos aqui Pronto Vou mesclar pra baixo Essas duas Partes amarelas Vou duplicar Essa bolinha Do olho E vou mover Ela pro outro lado Crio outra camada Vazia Faço um círculo Agora eu vou ter que tirar Essas duas aqui E as duas Vou mesclar Essas duas pra baixo Porque é uma mesma imagem Pronto Crio a camada vazia Agora eu vou fazer um círculo aqui E outro círculo aqui Outro círculo aqui E outro círculo aqui Vou lá pra encher E traçar E coloco na cor branca Cancelei a seleção E vai ficar assim Pronto Essa parte aqui Nós terminamos Agora eu vou Botar aqui a cabeça Pra ser visível Vai ficar assim As cores Estão todas Não estão todas De acordo Eu não vou explicar Muito bem aqui As cores Pro vídeo não ficar Muito longo Eu vou fazer aqui Todo o processo Aí vocês assistem E tirem as conclusões De vocês Tá certo E todos os restantes De coisa Aqui foi só a montagem Que eu queria explicar Pra vocês E também vou explicar Nos outros vídeos Se vocês quiserem Outros vídeos De desenhos realistas Tchau 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 Além disso Além disso tudo aqui Gente Ainda tem vários Outros acabamentos Vários outros detalhes Mas se eu colocar Aqui em pauta Como eu tô fazendo Pelo celular E é mais complicado Não tem aquela Flexibilidade Como no Photoshop Então vai custar Bem muito mais Esse vídeo Então A parte de luz Essa parte assim É de sombras Luzes É bem importante Tá certo Mas eu não vou fazer Nesse vídeo Porque eu tô Um pouco sem tempo Agora Então gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado O resultado final Vou deixar aqui Na tela Tá certo O que foi Como é que eu fiz Todo o processo E no outro vídeo Do desenho realista Eu posso vir com mais calma E explicar Mais coisas pra vocês Tá certo Então é isso Eu fico muito grato Por você ter ficado Até aqui Deixa o teu gostei Bate lá Nossa meta de 200 likes Pra mim estar disponibilizando As imagens As texturas Que eu usei Nessa imagem E é isso Se inscreve no canal Se você for novo Se você gostou Desse vídeo E Tchau Até o próximo Desenhos realistas Tchau